Preste atenção nessa história. Noivo foge com moto de noiva às vésperas do casamento? Ela teve prejuízo grande. Uma jovem de nome Katia Caterine Lourenço de Lima, de 26 anos, calcula que teve um prejuízo de 10 mil reais com o cancelamento do seu casamento depois que o noivo fugiu com a moto dela, faltando seis dias para a cerimônia. O casamento seria realizado na quarta-feira passada, dia 2. A mulher ainda relata que o ex-noivo deixou uma dívida de 30 mil reais em cartão de crédito e empréstimos. Meu pai já tinha comprado a viagem da lua de mel e precisou pagar uma multa de 25% do valor. Já tinha ido ver meu vestido, também estava com ele. A festa faríamos na casa de um dos padrinhos. Tínhamos encomendado a comida e as lembrancinhas, o que deu tempo cancelar. Os dois se conheceram em junho de 2021 e ficaram noivos em novembro. Desde lá, eles vinham comprando móveis para a casa nova no cartão dela. Cátia registrou ocorrência na delegacia de Votorantim, em São Paulo, que investiga o caso. Consultório Odontológico Odonto 100, 100% seu sorriso. Tchau. Tchau. Tchau.